Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Consolação em São Paulo e no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial. No vídeo de hoje trago uma homenagem para Dona Sebastiana. Quem é Dona Sebastiana? Dona Sebastiana é a Iaia. Iaia que ficou muito conhecida pelas tragédias que aconteceram na sua família e também com ela. Dona Sebastiana, pessoal, a Iaia, ela nasceu em uma família muito tradicional em Mogi das Cruças. E a sua família, por ser uma família muito tradicional, seu pai, que era plantador de café e também político, tinha uma certa aquisição econômica. Iaia, ela teve mais quatro irmãos que viveram com ela, mas eles faleceram de forma trágica. Com apenas um ano de idade, um dos seus irmãos faleceu. Quando tinha três anos de idade, ela perdeu mais uma irmã. E essa irmã, eu tenho um vídeo aqui no canal que muitos de vocês já assistiram, que é a menina da pipoca. A história diz que ela faleceu a engasgar com um caroço de pipoca quando estava comendo esse produto. E o túmulo dela é muito visitado lá na cidade de Mogi. Também, após esse tempo, ela perdeu mais uma irmã. A sua irmã faleceu de tétano. E quando ela tinha 13 anos de idade, as tragédias não paravam de acontecer na sua vida. Ela, com 13 anos, com apenas dois dias de diferença, perdeu seu pai e perdeu a sua mãe. Com isso, Iaia veio morar em São Paulo, na capital, junto com seu irmão mais velho, que tinha apenas 18 anos de idade. Mas esse irmão, ele resolveu fazer um cruzeiro, viajar, e Iaia ficou aqui em São Paulo enquanto ele viajava. Segundo relatos, ele teve um surto psicótico dentro do navio e, ao ser colocado no seu quarto por um médico, deixou ele lá para descansar. Quando retornou, a escotilha do seu quarto estava aberto e ele não se encontrava mais. Ele havia se jogado no mar. Então, assim, perdeu a sua vida também. Após a perda do seu irmão, Iaia passa a ser uma das mulheres mais ricas, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil. E, com isso, ela passa a ser cuidada por uma madrinha e por um tutor que ficava responsável pelo seu dinheiro. Depois, ao completar 18 anos, 19, 20, esse tutor levou ela para uma clínica onde lá ela foi diagnosticada com algum transtorno mental. E esse transtorno, segundo eles, fariam com que ela se tornasse uma pessoa incapaz de administrar tal fortuna, ficando assim a fortuna aos cuidados dele. Iaia, pessoal, como ela é de uma família rica, não queriam que ela ficasse em um hospital comum para que ela não percebesse que estava em um hospital. Com isso, aqui em São Paulo tem a casa Iaia, que era, naquela época, um hospital de uma pessoa só. Pois, Iaia foi colocada naquela casa, colocaram cortiças no chão para que, se ela caísse em algum momento, ela não se machucasse, entre outras coisas. Ela, trancada naquele quarto, tinha apenas uma janelinha por onde ela era vigiada. E ali, ela permaneceu por muitos anos. Muitos dizem que Iaia não sofria nenhum transtorno, mas que o que fizeram com ela foi o que causou ela estar naquela situação. Pois, uma pessoa isolada por muito tempo, ela não passa a reagir de uma forma comum. Outros dizem que ela desenvolveu esses transtornos por causa das suas perdas corriqueiras na sua vida. Ela ficou muito conhecida e faleceu, depois de um certo tempo. E por ela ter passado praticamente 40 anos da sua vida presa, sem ter a liberdade que todos nós merecemos, e não ter o tratamento adequado, ou seja, viver em sociedade, fazer uma ressocialização com ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Sabemos que o isolamento não é a resposta. Pessoas que possuem algum transtorno, alguma deficiência mental, necessitam estar em contato com outras pessoas, pois elas precisam estar no convívio social para que elas possam se adequar e se adaptar à vida social. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Estamos indo aqui, pessoal, para o local onde ela está sepultada. Esse túmulo aqui, ó. Esse é o túmulo onde se encontra Dona Yaya. Aqui, ó, tem um QR Code, que vocês podem estar acessando, ó. E através desse QR Code, vocês vão ver, né, as versões que tem a história e a vida de Dona Yaya. É um QR Code, né, onde vocês podem ver a vida pessoal dela, entender um pouco do que aconteceu com essa mulher. E aqui também, ó, tem uma placa, né, em sua homenagem. Sem homenagem, Sebastiana de Mello Frei, Dona Yaya, herdeira. Aqui, ó, na rua 24, lado esquerdo, terreno 29. Esse aqui é uma homenagem, né, da Prefeitura de São Paulo, a memória e a vida. Então, aqui, ó, vou estar mostrando desse lado, né, o túmulo dela. Vocês podem ver. Ali tinha um crucifixo, ó, mas já levaram também, né. Infelizmente, nos cemitérios, hoje em dia, o pessoal não dispensa nada, né. E aqui, ó, tem a sua foto. Essa é a Dona Yaya, né. E aqui o seu nome. Sebastiana de Mello Frei, Dona Yaya. Ela nasceu, pessoal, no dia 21 de 1 de 1887. E faleceu no dia 4 de 9 de 1961. Esse é o local onde repousam os restos mortais de Dona Yaya. Ela que nasceu, né, em Mogi das Cruzes. E faleceu aqui em São Paulo. Ela que viveu no bairro paulista aqui do Bixiga, né. Não poderia estar ficando de fora das nossas homenagens, né. Ela faleceu, pessoal, com 74 anos de idade. Toda a sua herança, pessoal, foi considerada vacante. E todos os seus bens foram transferidos à Universidade de São Paulo. Pronto, vocês podem ver, né, um pouco do túmulo dela. Atendendo, né, várias pessoas que pediam no nosso canal, né. Pra gente estar contando um pouco da história dela, né. Ela permaneceu, pessoal, isolada em um casarão no Bixiga por cerca de 36 anos. O imóvel foi adaptado para o seu tratamento, da adaptação do equipamento aos banheiros. A instalação de janelas inquebráveis só abriam do lado de fora. Além dela, ocupavam o casarão e sua amiga Elisa Grant, seu enfermeiro, uma prima e os criadores. A única reforma ocorreu em 1952, quando se construiu o Solário, onde a enferma ficava ao ar livre. É isso aí, pessoal, essa é a nossa homenagem para a dona Yaya, que veio a falecer de insuficiência cardíaca, né. Ela que sofreu muitas perdas na sua família, vários momentos trágicos, e nós não poderíamos deixar de estar homenageando. Sabemos que, muitas vezes, nós não estamos preparados para perdas, para tragédias na nossa família. Mas, quando isso acontece com tanta frequência, como aconteceu com ela, fica muito mais difícil de suportar. E não é o isolamento, não é sendo trancado, que vai fazer minimizar as consequências disso. É estar em contato com outras pessoas, estar ao lado e no convívio de outras pessoas que ajudam na superação e na recuperação dessas perdas. Para todas as pessoas, para todas as pessoas que ouviram e conhecem a história de dona Yaya, as pessoas também que não conhecem e passaram a conhecer, nesse momento, a história dela. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.